Ele tá sendo empurrado. O Patrick e o Menorzinho que deu um balão nele aí, né? Uuuuuh! Uuuuuh, meu Deus! Carrinho, mano! Yeah! Maneiro, maneiro. Nossa, velho. A gente consegue combater por tanto tempo aí. Vai, cruza logo. É isso aí, cara. Olha o jogo e deixa filmar. É que o pariu, mano. Olha lá, olha lá. Se pegaram de novo. De novo, de novo. Quem que cruzou assim? Eita porra! Botou pra fora! Botou pra... Meu! Você filmou o melhor momento. Que massa, velho! É a disputa e o momento de botar pra qualquer... Velho, ó! Eu sou o primeiro autor. Eu que vi primeiro. Tudo bem, eu sou o segundo. Foi embora. Foi embora mesmo. Caralho, foi o Menorzinho que foi embora mesmo.